Fala galera! Ronaldo Rossi aqui, fígado feliz ali. Esse é o Cerveja 1 Minuto, direto da Cervejoteca, o lugar mais legal do mundo. Todo dia, 11 horas da manhã, um vídeo novo falando de cerveja muito boa. Tá chegando agora, aproveita, se inscreve no canal, deixa o joinha, fortalece a amizade com os irmãos, ativa o sininho, é sempre muito importante. Falou rápido pra caralho, não? Puta que pariu. Dear Karma. Linda, lindo o rótulo. Logo, muito bacana, também dá pra ver aqui no copo. Eu vou encher primeiro, depois. Pessoal aqui de São Paulo. Cerveja feita, uma IPA clássica, como a gente gosta. Feita ali com o pessoal da Bela Beer. Cerveja tá muito gostosa. Essa eu tomei esses dias umas duas, três vezes. Tá realmente dentro daquilo que tem que ser. Ó, coloração já voltada pra uma IPA clássica. Vou falar uma coisa pra vocês. Eu tô aqui, deve tá rolando um complô nesse negócio de gravação aqui. Porque quantas IPA já foram em sequência? Umas 15? O Matheus separou o IPA pra eu gravar aqui. Aí não sobra. Deve tá o Matheus em complô com o Gaiota. Os caras, puta que pariu. Cadê o resto da cerveja? Cadê o Matheus? Mas isso é muito boa. Só vale a pena a gente tomar. Dá pra ver o logo aí? Dá pra ver mais ou menos? Vamos completar então. Vamos completar pra dar pra ver bonita. Ah, agora vai. Não vai? Ó lá, agora ficou legal. Muito bem. Olha a cor de cerveja. Cor mais linda. Cor mais de IPA tradicional. Saúde. Fazer o esforço tomar. Parece um gaioto babando. Puta que cerveja boa. Dica de uma IPA clássica. Seis e meio de álcool, se não me engano. Seis e meio de álcool. Fácil de tomar. Tudo que ela tem que ter, tá entregue. Tá fácil. Amanhã, 11 horas da manhã tem mais cerveja menos frescura. Valeu! Tchau. Antes do anúncus. Tchau, tchau. Rasamei absolu abear... Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.